Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer para mim estar aqui, é uma honra participar do Congresso de Educação Liberal, segundo Congresso de Educação Liberal. Tenho um carinho enorme pelo Instituto Augusto São Vítor, de alguma forma eu participei do início dele, lá nos Itos de 2013, 2014, e lembro claramente das nossas reuniões, os nossos, entre aspas, quebras pau, no bom sentido, claro, lá no início da formação do Instituto, e para mim realmente é uma alegria ver que todo aquele trabalho lá no início deu frutos, e frutos muito bons, excelentes. Bom, o tema que me foi colocado é a Escola de Salamanca, só que de fato, falar sobre a Escola de Salamanca, isso seria realmente impossível de fazê-lo num espaço tão exíguo de tempo, e de fato, se nós fôssemos descer realmente as questões que naquele período do chamado século de ouro, o siglo de ouro espanhol, se nós fôssemos então descer a cada um dos temas que ali foram, vamos dizer assim, popularmente colocados, enfim, nós teríamos de reter não exatamente uma palestra, senão um curso, e um curso de dois anos, um novo currículo no Instituto Augusto São Vítor para lidar exatamente com os temas da escola, os citados na Escola de Salamanca, pelo menos os principais deles. Então, o que eu vou fazer diante disso? Eu vou concentrar a minha exposição num ponto específico que é a relação existente entre as artes com as disciplinas superiores, tais como estudadas tanto nos colégios de arte de Salamanca e Coimbra, como também na Universidade de Salamanca, nos seus dois primeiros anos. Quer dizer, de que maneira, e a pergunta é essa da palestra, de que maneira as artes liberais elas favoreceram o ambiente cultural em que as disciplinas de teologia e filosofia encontraram um amparo, uma consistência intelectual razoável para poder justamente mergulhar em temas ainda mais densos, ainda mais profundos. Então, com base nisso, eu vou separar a minha exposição em três partes. Na primeira parte, eu vou tentar apresentar a vocês uma espécie de panorama geral da Escola de Salamanca. Então, o que é a Escola de Salamanca? O que foi a chamada segunda escolástica ibérica, espanhola e portuguesa? O que se pretendeu fazer nesse período, no século XVI e XVII, mais propriamente falando? Então, o que foi isso que nós hoje chamamos de Escola de Salamanca? Num segundo momento, tendo já visto isso, vamos dizer assim, essa imagem histórica mais ampliada do que realmente foi a Escola de Salamanca, nós podemos ver um segundo ponto. E o segundo ponto é justamente quais temáticas envolvendo artes liberais, sobretudo as artes do trivium, estiveram presentes na Universidade de Salamanca e nas universidades peninsulares do período, sobretudo nos currículos das faculdades de Teologia e Filosofia. Então, essa seria uma segunda parte da exposição. E, ao final, justamente eu gostaria de trazer com vocês uma reflexão em torno de algumas percepções filosóficas de algumas das artes liberais, que no caso a gramática e a lógica. Então, seria uma exposição, vamos dizer assim, mais dirigida a certos temas específicos, sobretudo tendo em vista três disciplinas mais propriamente falando, a disciplina da gramática, a disciplina da lógica e a disciplina da metafísica. Mas, claro, não é possível chegar lá, mergulhar nessas temáticas sem que antes nós tenhamos uma breve noção do que realmente foi esse período do chamado século de ouro espanhol, onde está exatamente a escola de Salamanca. Nós tivemos, e aqui entramos já no primeiro ponto, nós tivemos pelo menos 150 anos na história da história da Europa entre os séculos XIII e XV de um contínuo afastamento das conquistas obtidas no campo da teologia e no campo da filosofia, sob temas de metafísica, lógica, epistemologia e também filosofia prática, ética, direito, política. A escolástica, sobretudo com Tomás de Aquino, Boa Ventura e Dan Scoto, atingiu um nível de profundidade nesses temas absolutamente fantástico e, ao mesmo tempo, original por partir da filosofia de Aristóteles e, já com a bagagem da patrística e da contribuição cristã, penetrar tão profundamente em cada um desses temas. Nós pegamos, por exemplo, a título de exemplo apenas, os comentários de Tomás de Aquino ao livro da metafísica do Aristóteles, os comentários de Boa Ventura ao livro de Celo, o livro do céu do Aristóteles. Nós pegamos os comentários do Dan Scoto, por exemplo, sobre a questão dos analíticos anteriores e posteriores, o tratado de lógica do Aristóteles. E em cada uma dessas obras, comentários ou partes das sumas, nós vamos perceber um aprofundamento vertical em cada uma dessas questões, algo que realmente, se comparado aos períodos anteriores, foi, de fato, uma conquista notável do ponto de vista intelectual. A escolástica, portanto, é, digamos assim, uma luz no meio do coração da Europa. Tomando a expressão aqui, luz no coração da Europa, apenas em sentido metafórico, evidentemente. Muito bem, a conquista levada a cabo pela escolástica, todavia, ela, tão logo, o período de, vamos dizer assim, de maior enfervescência intelectual da diversidade de Paris, tão logo esse período, ele sofre ali uma espécie de estope, uma espécie de parada, nós assistimos um crescente e profundo declínio do rol de interesses acadêmicos e do rol de matérias pertencentes aos currículos que levassem ao estudo desses temas e com a tamanha profundidade que esses temas exigiam. Digo de outro modo, de alguma maneira, os currículos das universidades de Paris Bolonha, Oxford e outras universidades da Europa foi sendo cada vez mais enxugado e foi perdendo, simultaneamente, o acesso a essas disciplinas superiores. Nós podemos pensar assim, ok, é sabido que, a partir do período escolástico, nós percebemos um declínio no contato da filosofia e da teologia com os temas centrais e com os temas profundos, como esses, né? Gnoseologia, metafísica, lógica. Nós assistimos, por exemplo, a obra do Guilherme de Oca, e isso já é um afastamento desses temas. A produção do voluntarismo e do nominalismo são resultados desse declínio. Ok. Mas, a questão fundamental é, o que explica exatamente esse afastamento? Qual foi exatamente a causa que levou a esse afastamento contínuo das universidades relativamente aos temas que exigiam maior profundidade e as disciplinas que preparavam o estudante, preparavam o aluno a acessar esses temas que exigiam, obviamente, uma densidade maior, uma profundidade intelectual e acadêmica ainda mais significativa. O que causou esse afastamento? E a resposta não poderia ser outra. O que causou isso foi uma mudança profunda, contínua e cada vez mais acentuada nos currículos e nas matrizes curriculares dos colégios de artes espalhados por toda a Europa. As chamadas disciplinas de artes liberais, sobretudo as artes do trivium, a lógica, a gramática, a retórica, a dialética, né? Também. Elas foram sendo, não exatamente retiradas do currículo, mas elas foram sendo limadas e substituídas aos poucos por um interesse maior, por uma, vamos dizer assim, priorização em disciplinas que, embora tocassem aqui e acolá as matérias superiores da filosofia e da teologia, elas, todavia, não preparavam intelectualmente os estudantes para penetrar profundamente nessas disciplinas. Simultaneamente a isso, e vocês podem me perguntar assim, sim, mas o declínio das artes liberais na Europa, né? Em pleno Renascimento, como foi possível isso? De uma hora pra outra tiraram as disciplinas de artes liberais? Não, não foi de uma hora pra outra. Isso foi sendo feito ao longo de todo o século XIV e XV. Até mesmo as escolas catedráticas mais tradicionais, como Chartres e Lyon, foram também perdendo nos seus respectivos currículos o acesso a essas disciplinas. O resultado não poderia ser outro. As universidades, que eram até então o coroamento, o estágio final da vida intelectual, obviamente foram perdendo, para e passo, a força cultural e intelectual que tinham em razão justamente dessa retirada progressiva das disciplinas de artes dos colégios e das escolas catedráticas. Em paralelo a isso, um outro fenômeno também ocorreu nesse período. As ordens religiosas, sobretudo três delas, a ordem franciscana, a ordem dominicana e a ordem beneditina, menos a dos beneditinos, mais os franciscanos, foram simpáticos a essas mudanças. foram recebendo no interior de suas respectivas ordens uma, vamos dizer assim, mudança sistemática, mas muito lenta e gradual e, portanto, imperceptível do ponto de vista intergeneracional. Foram recebendo essas mudanças e, aos poucos, retirando de suas matrizes curriculares o acesso a essas disciplinas. É óbvio que essa primeira trajetória histórica já demonstra um grande problema a ser enfrentado. Qual seja, como, de fato, as disciplinas de artes liberais foram recuperadas no século subsequente. Essa é a grande questão. De fato, a chamada escola de Salamanca não é chamada de segunda escolástica à toa. Não é gratuito esse título. O título se deve justamente porque tudo aquilo que começou em Salamanca primeiro com Luiz, Frei Luiz de León, depois Francisco de Vitória, depois Domingo de Soto, e depois toda a geração de intelectuais que marcou a chamada escola de Salamanca, nada mais fez senão um resgate anterior, prévio, condicional, pelo qual as ordens dominicana e franciscana, primeiramente, se dispunham a mudar o currículo, mudar o currículo de formação básica, a saber, o currículo de artes, para então preparar os alunos a ingressar na universidade. No caso, a Universidade de Salamanca, no primeiro momento. os colégios de artes de Salamanca e Coimbra foram não inovadores, mas fizeram algo de fundamental importância para a história da civilização humana, em geral, e para a história do pensamento ou para a história intelectual em particular. Esses dois colégios resgataram o currículo de artes liberais, tal como proposto pelas escolas catedráticas cinco séculos antes. e passaram a colocar em suas matrizes curriculares, em primeiro lugar, as disciplinas de gramática. Gramática inferior, gramática média, gramática superior. Vocês já viram a Ratio Studiorum, né? Sabem que isso é uma das primeiras partes da Ratio Studiorum, né? Gramática inferior, leituras leves de Cícero, o vídeo de alguns poetas latinos e introdução ao grego. Gramática média, leitura mais profunda de alguns poetas gregos e latinos e, fundamental, um aperfeiçoamento na gramática. Coisa já iniciada na gramática inferior. E vejam que coisa. Gramática superior, um aprofundamento reflexivo na gramática. Articulando a gramática com a lógica e com a retórica. ou seja, o resgate da gramática, tal como estudada nas escolas catedráticas, nos colégios de artes de Salamanca e Coimbra, reestabelecer, teve o condão de reestabelecer o princípio fundamental a partir do qual uma educação sólida, substancial, pode ser levada adiante. Não é possível mergulhar em temas de metafísica, em temas de lógica, em temas de gnosiologia, sem que antes você tenha um preparo na sua inteligência. sem que antes o seu intelecto, que é essa maior potência da alma, potência intelectiva, a parte intelectiva da alma, sem que ela seja aperfeiçoada, é impossível que você penetre bem nesses temas que são tão elevados e tão superiores. de modo que então os colégios de Salamanca e também o colégio de artes de Coimbra, vejam vocês, a nossa civilização portuguesa, a gente tem um feito notável na história moderna do pensamento humano, esses colégios resgataram o currículo de artes e prepararam a entrada dos estudantes nas universidades. A Universidade de Salamanca tendo já com base nisso um currículo, uma matriz para as faculdades de Filosofia e Teologia no primeiro momento e mais tarde para as faculdades de Direito e Medicina, vejam vocês que coisa, a Universidade de Salamanca tinha um, vamos dizer assim, uma matriz curricular no primeiro ano de curso universitário inteiramente dependente do currículo dos colégios de artes. Vou dar um exemplo apenas a vocês. O Francisco de Vitória, que era professor, cátedra-prima de Teologia na Universidade de Salamanca, ele tinha uma sala de aula que era preparada para a metodologia típica da Universidade de Salamanca de exposição de aula. A sala de aula era fisicamente preparada para isso. Quem quiser, depois eu posso mandar a foto, eu entrei lá na sala. A sala fisicamente era preparada para isso. e o método que os professores de Salamanca, em particular o Vitória, usavam para exposição dos conteúdos era o método da chamada lexio. O que é a lexio? Lexiones. um professor usa um texto clássico que normalmente era um texto da Suma de Teologia, uma parte da Suma de Teologia, ou alguns dos comentários de Santo Tomás, e expunha partes daquele comentário, partes da Suma de Teologia, justamente tecendo comentários a respeito do assunto e explicando aos alunos. As aulas do Vitória duravam em média quatro horas e meia, sem intervalo. Vocês imaginam isso? O nível de atenção que era necessário para que um estudante pudesse observar e prestar atenção na aula, fazer as anotações correspondentes e absorver toda aquela matriz de conteúdos e significados de uma maneira eficaz, intelectualmente falando. Agora, como era possível isso? Como era possível que os estudantes, os alunos do Vitória, lá na sala, no aulário, na sala em que o Francisco de Vitória ministrava essas aulas, como era possível que os estudantes pudessem prestar atenção num tempo tão, digamos assim, impactante a nós, quatro horas e meia? Puxa, muita coisa. Sem intervalo. É claro que você só pode dirigir a tua atenção a temas profundos e simultaneamente complexos com tamanho e eficácia se você prepara o seu intelecto para isso. A parte intelectiva da alma, ela tem três finalidades muito claras. A verdade, a beleza e o bem. e para atingir cada um desses fins, a parte intelectiva pressupõe operações correspondentes. A razão teórica, a razão prática e a técnica. Apoieses? Mas é claro que esta operação ela leva em conta, leva em consideração diversas virtudes que aperfeiçoam o intelecto enquanto está operando para atingir esses fins. Ao que nós chamamos virtudes intelectuais. A sabedoria, a prudência, etc. Então, é claro que para aperfeiçoar a inteligência e a vontade e no fundo aperfeiçoar a ti enquanto pessoa, enquanto relação, enquanto ser humano, é claro que esse aperfeiçoamento da inteligência ele tem que carregar consigo o aperfeiçoamento das potências anteriores da alma. As mais baixas. Você precisa educar os teus apetites, educar a tua parte vegetativa, educar a tua parte sensitiva. Isso tudo tem que ser de alguma forma educado. É que se educare, você precisa cultivar isso e cultivar no bem, na verdade, na beleza. E evidentemente a matriz curricular do Colégio de Artes de Salamanca e do Colégio de Artes de Coimbra tinha em vista justamente isto. E aí nós pensamos assim, da onde Santo Inácio tirou aquilo que ele colocou lá nas constituições e é o que nós chamamos hoje de Ratio Studiorum. Isso veio do nada? Claro que não! O currículo da Ratio Studiorum foi cotejado, foi, vou falar um termo que talvez não seja o mais adequado, mas é só para me fazer melhor entender. O currículo foi esquematizado, eu não gosto muito dessa expressão, mas tudo bem, serve só para razão da inteligibilidade, o que eu quero dizer, o currículo foi feito assim tendo em vista não só aquilo que se praticara lá 150 anos antes nas universidades de Paris, Oxford, Bolonha e nas escolas catedráticas, mas o currículo foi pensado também tendo em vista essa educação integral da pessoa. Educação integral do militar que é o jesuíta. Para que preparado a conhecer a si próprio, ele possa então dirigir a sua atenção ao conhecimento dos bens mais plenos, digamos assim, o deleite nos bens extrínsecos e, portanto, o deleite nos bens espirituais. De modo que o preparo da gramática tinha em vista com a lógica e com a retórica um preparo da alma em primeiro lugar. para que na harmonia e na proporção das suas partes potenciais, a alma pudesse atingir plenamente os bens como tais e as relações intrínsecas entre esses mesmos bens. Nós observamos claramente que nas constituições existe um itinerário e esse itinerário tem em vista justamente um mergulho profundo nas disciplinas superiores, a saber, as disciplinas de filosofia e teologia. Esse é o objetivo. Mas para que eu atinga isso, eu preciso munir a parte intelectiva da minha alma de virtudes tais que me levem até lá. Quatro disciplinas específicas que tocam a teologia e a filosofia simultaneamente dependem em grande medida do bom caminho realizado por via das chamadas três artes do trívio. A gnosiologia, em primeiro lugar, é necessário entender o que seja o ato de intelecção, potência, o intelecto possível, o intelecto agente, o encontro entre o intelecto possível e o intelecto agente, essa é a primeira coisa fundamental. Então, se eu quero pensar bem, se eu quero agir bem, se eu quero produzir bem, eu preciso entender como a parte intelectiva da alma opera e sobre que aspectos ela opera, em segundo lugar, a lógica, não a lógica condicional ou modal, que é a lógica primária, a lógica dos termos e dos predicados, mas a lógica superior, que é aquela ambição, digamos assim, entre aspas, da lógica categoremática e sim categoremática, para estudar os temas mais profundos, a lógica como uma condição para a metafísica, e aqui já entramos na terceira grande disciplina, que é a metafísica, o estudo do ente, suas causas, predicados, o que é o ente, esse é o terceiro grande desafio, e o quarto desafio é entender o primeiro ente, ou os predicados do primeiro ente, que é a ciência de Deus, a suma de teologia, temos aqui um especialista, a suma de teologia é um bálsamo, um bálsamo, a partir do qual todas essas disciplinas, elas são aprofundadas, de algum modo, mas para que se possa entender a suma de teologia, que a esta época era um livro básico, vejam isso, a esta época a suma de teologia era um ponto de partida, para um mergulho nessas disciplinas mais, digamos assim, exigentes, então, para que se possa compreender bem o que está na suma de teologia, o seu conjunto de partes, artigos, questões, etc, objeções contra respostas e soluções, é fundamental que a sua inteligência esteja preparada para tal, que você saiba exatamente aprender, e a palavra certa é essa de aprensio, aprender verdades ora proposicionais, ora entitativas, de uma maneira eficaz, mas para que isso seja possível, você precisa estar instruído, e essa palavra é certa, nas artes da dialética, da lógica, da qual a dialética é uma parte, mas sobretudo na gramática e também na retórica, que é justamente a relação entre ambas, a relação entre ambas com a realidade, de modo, então, que, voltando às constituições, existe um itinerário nas constituições, Santo Inácio não fez isso gratuitamente, preparar o aluno para penetrar os temas mais profundos, preparar os meus milicos, os milicianos, que é como os jesuítas são conhecidos, para adentrar bem na realidade inteligível, na realidade sensível e na realidade produtiva, e são como que afeições e extensões da alma nesse aspecto, falando com Aristóteles, claro, por isso, as obras do Aristóteles e a Suma e os comentários de Santo Tomás eram a base desses colégios, não é possível mergulhar bem nas artes sem mergulhar de algum modo nessas disciplinas superiores e vice-versa, porque praticá-las no sentido filosófico é estender essas artes para um campo ainda mais denso de significados, de maneira que, então, há uma profunda conexão entre as artes liberais e as disciplinas superiores, na escola de Salamanca nós percebamos claramente um preparo que é dado nos colégios de artes para que ingressando nas universidades, sobretudo em Salamanca, Coimbra, Alcalá, Évora e outras universidades peninsulares, o estudante pudesse, aí sim, preparado, com a inteligência preparada para tal, pudesse entrar nessas disciplinas com maior atenção. E aí nós perguntamos assim, ok, mas em que matérias exatamente essas disciplinas superiores recebem o suporte, diretamente falando, das artes liberais? aonde na lógica nós encontramos esse suporte, aonde na metafísica nós encontramos esse suporte, aonde na teologia, na ciência de Deus, nós encontramos esse suporte, aonde na agnosiologia nós encontramos esse suporte, aonde está no fundo a utilidade, utilidade no sentido escolástico de utilidade, utilidade enquanto razão de bem, não utilidade no sentido moderno, que na verdade é uma prostituição da palavra, então, qual é a utilidade que as disciplinas de artes trazem para que o estudante possa, aí sim, fruir na verdade? nós obviamente já identificamos que essa fruição e essa utilidade são em sentido simplítero, falando de maneira escolástica, em sentido absoluto, é impossível penetrar bem nos temas de metafísica, lógica, teoria do conhecimento, sem isso, mas o que exatamente é esta entrada, o que é exatamente esta este aprofundamento nesses temas? Nessas quatro matrizes, nessas quatro grandes disciplinas, nós temos temas que são axiomáticos ou centrais, a partir dos quais todos os demais são predicados de algum modo. No tema da teoria do conhecimento, ou na agnosiologia, me parece um termo mais correto, o grande problema é o entendimento como tal, ou seja, o que é o entendimento, o que é inteligir algo, o que é ler dentro, como se dá essa operação da leitura, que começa nos sentidos, dos sentidos vai ao fantasma ou imaginação, da imaginação nós extraímos uma espécie, uma espécie inteligida, que é impressa ainda, é a coisa, para então, num ato intelectual, uma operação intelectiva bastante significativa para o intelecto, dessa espécie se torna numa espécie inteligida expressa, quando nós tornamos a coisa uma ideia, e essa ideia forma um conceito intelectual, ou o que o Santo Tomás chamava de o verbo mentis, o verbo mental, Domingo de Soto e João de Santo Tomás, dois estão aqui, hoje eles são meus companheiros aqui, ambos chamam isso de signo formal, na teoria dos signos, o verbo mentis, então existe dentro de nós uma operação que leva a essas coisas, e o conceito intelectual que é o verbo mentis, que é, portanto, um signo formal, é, vejam vocês, o ponto de partida de uma disciplina que nós chamamos de lógica, na lógica nós lidamos com uma escala, de três instâncias, a primeira instância é o conceito, no qual nós temos termos, termos que se dividem em nomes e verbos, nomes que podem ser substantivos ou adjetivos, verbos que podem ser simples ou complexos, termos, portanto, que são significativos, ou seja, designam coisas com significado, ou termos que auxiliam nessa significação, que tem razão de função de significado, são chamados, portanto, sincategoremáticos, Pedro Hispano chama assim, um grande lógico, né? Então, os termos categorimáticos que são significativos, e sincategoremáticos que são funcionais, eles pressupõem o bom entendimento da gramática, sem a qual nós sequer temos acesso a esta divisão entre categorimas e sincategorimas. Primeira instância, conceito, termos e seus predicados. Segunda instância, a instância do que nós vamos chamar de enunciado. isso são tomastras claramente, tanto no De Veritate, como no De Potência, como na Suma Teologia, o Sennem me deixa medir em várias passagens. Conceito enunciado. O que é o enunciado? O enunciado é o valor de verdade que esse conceito tem. a sua dimensão proposicional. E é por isso que os comentários de lógica nesse período da segunda escolástica, como este aqui que eu tenho em mãos, Summule Lodicalis, que é um comentário de Domingo de Soto, ao quarto livro de Sentenças de Pedro Lombardo, ele começa justamente com o que? Definição dos termos mentais. O que é isso? Signo formal. Verbo mentis. E depois ele vai para onde? Engraçado. De proposicione. O enunciado. E do enunciado, da proposição, nós vamos a uma terceira instância. Então, do conceito, termos e predicados. Proposição, enunciado, e um terceiro nível, que é o nível dos raciocínios, que, aliás, é justamente de onde o Aristóteles começou para montar o seu tratado de lógica, que são os dois analíticos componíveis do órgão. Analítica prior, analítica posterior. Mas o Aristóteles não começou do nada. Lembram qual é o primeiro livro do órgão? O livro das categorias, os predicamentos? tudo começa na gramática, sem a qual a atividade da filosofia, ou a atividade contemplativa da filosofia é impossível. de modo que, para a lógica, e para uma investigação da lógica, portanto, nos seus aspectos mais profundos, vai exigir esse contato anterior com o mundo das proposições e, em razão disso, dos termos e predicados, que é a primeira instância. Ah, mas o que, como é que começam as constituições da Ratzel Studiorum, segundo Santo Inácio? Gramática inferior, média e superior. O que é isso? Exatamente. O preparo para esse mergulho mais profundo. Tá, mas e a metafísica do ente? A lógica, ok. A gramática, ok. A teoria do... A gnosiologia, a operação intelectual pela qual nós conhecemos, conhecemos a realidade, ok, mas sim a metafísica. E esse negócio é o que nós chamamos de ente. Como é que fica? Como é que fica o conhecimento do ente em suas, vamos dizer assim, dimensões ontológicas, a essência e o ato de ser? A essência, como a natureza, o predicado universal, a substância, o predicado universal do ente e o ato de ser, que é justamente a consumação dessas potências no ato. A essência que dá a medida, os limites, a proporção do ente e o ato de ser, que é a sua dimensão existencial, usar o termo do Swires. para que eu compreenda bem os temas de metafísica, eu preciso previamente compreender bem a lógica e esse caminho apresentado. E a teologia? Ah, mas Deus, como assim? Incognoscível por definição? como assim? Nós não podemos conhecer metafisicamente Deus e alguns dos seus atributos e propriedades? Como é que fica tudo isso? Como nós vamos penetrar um tema tão profundo sem o amparo prévio em todas essas disciplinas anteriores? O Swires, quando escreveu as suas obras e comentários de teologia, de verbo encarnacione, de gracia, tudo, ele não o fez sem que previamente ele já estivesse plenamente satisfeito em questões filosóficas profundas, como, por exemplo, as que ele colocou neste tratado chamado Disputazione Metafísica que está aqui na minha mão? Que, aliás, dedica toda uma disputação, a número 30, que é exatamente esta aqui, a questão da ciência de Deus. Justamente refutando posições, reafirmando posições, refutando o Escoto, o Ocam, o Caprello e outros naquilo que pudesse ser refutado e reafirmando posições desses mesmos autores e, sobretudo, de Santo Tomás e Aristóteles, naquilo que, digamos assim, convinha, convinha de novo, termo escolástico, não moderno, por favor, entendam bem, naquilo que convinha à vera ciência da teologia. como é possível entrar no sistema sem o preparo anterior? Digo a vocês, impossível. Como foi possível que a chamada Escola de Salamanca pudesse fazer o que fez? Ou seja, resgatar a metafísica e a teologia tal como concebida pela primeira escolástica num tempo tão difícil como foi o século dos 16 e 17, num tempo tão adverso em razão da reforma protestante e de seus problemas, num tempo tão, ao mesmo tempo, inovador como foi o caso dos descobrimentos da América portuguesa e espanhola, e num tempo tão significativo do ponto de vista político, dadas as guerras existentes entre religiões e ordens políticas nesse período. Como foi possível que a Escola de Salamanca pudesse aparecer como apareceu, mudando significativamente o panorama cultural da Europa? Na Península Ibérica eu não vou nem falar, porque é óbvio. Como foi possível? Foi possível porque esses homens eles não surgiram do nada. Eles não brotaram assim em milagre, não. Eles se prepararam de maneira miliciana, Isaac, de novo, o método padrão e Naciano, se prepararam de maneira miliciana, estudando 10 horas por dia, sem parar, todos os dias, com exceção do domingo, dia do Senhor, para que aí sim preparando o intelecto, preparando a vontade, preparando as potências mais baixas da alma, eles pudessem aí sim entrar nos temas, esses temas mais exigentes. claro que o currículo da Ratio Studiorum não ignora, não ignora também outras, digamos assim, partes da filosofia, como a filosofia prática, os temas de ética das virtudes, política e direito. Existe como que um itinerário, é bem verdade, mas esse itinerário pressupõe também um envolvimento com a filosofia de maneira ampliada, a filosofia natural está presente, os estudos dos livros do céu, da física, do Aristóteles e o tratado dos animais, é parte integrante da formação jesuítica, os comentários de São Tomás ao livro da Ética Nicômaco, leituras do comentário de São Tomás, a política do Aristóteles, eram também partes integrantes da Ratio Studiorum, comentários à questão 90 a 98 da Prima de Secunda e da Suma de Teologia, onde São Tomás fala da lei, da lei natural, da lei eterna, da lei divina e da lex humana, também eram partes integrantes da Ratio Studiorum, e não no primeiro momento, no momento logo a seguir, era fundamental preparar bem o intelecto para entrar nos sistemas. Em suma, a escola de Salamanca como um todo viabilizou um renascimento viabilizou um renascimento da Escolástica que não foi levado adiante de uma maneira, digamos assim, milagrosa ou surpreendente, ou surpreendente. Não. Foram 80 anos de preparo prévio, de resgate das disciplinas de artes nos colégios destinados a tal. Salamanca, Coimbra, ambas em primeiro lugar, mais tarde, Évora, Alcalá, Porto, Lisboa, e praticamente em todas as grandes cidades ou cidades da Espanha que tinham colégios dominicanos, beneditinos e franciscanos. O nascimento da ordem jesuíta é marcado por essa conexão entre vida espiritual e vida intelectual. justamente porque a ordem inaciana nasce em um momento da história da Europa em que essas disciplinas já estavam novamente se popularizando entre os estudantes. Não sei que horas são agora, quanto tempo, se é que eu ainda tenho algum tempo. Tenho mais? Tá. Muito bem. Eu falei a você sobre quatro disciplinas superiores, digamos assim. Quatro disciplinas que são, de certa forma, objeto final, ou objeto terminativo, digamos assim, das artes liberais e daquilo que elas viabilizam para a inteligência humana. agnosiologia, agnosiologia, a lógica, a metafísica e a teologia. Nós falamos que cada uma delas tem um ponto de partida, um axioma. Agnosiologia, o ato de intelecção. A lógica, o estudo dos termos, predicados e proposições. A metafísica, o estudo do ente entre as suas causas, ou princípios constitutivos. E a teologia, a ciência de Deus, amparada no estudo do ente e de suas causas, relativamente ao primeiro ente, o ente criador, ou o próprio Deus. Mas, todavia, o que nós não vimos ainda é uma conexão entre essas disciplinas. E de que modo as artes liberais favorecem esta conexão intrínseca entre elas? Os escolásticos trazem uma distinção extente para o que nós chamamos de categoria de relação. Eu falei a palavra relação, quer dizer, essas disciplinas estão, de algum modo, relacionadas e é importante, então, que, para bem compreender isso, nós saibamos, de antemão, o que é exatamente a categoria de relação. e quais são os tipos que ela, essa categoria, traz. O João de Santo Tomás, que foi um grande escolástico, neo-escolástico, né, é um português, ele leva esse nome, belíssimo, no meu entender, né, João de Santo Tomás, ele também é chamado João Poinsot, né, e se tudo der certo, nós vamos traduzi-lo em um ou outro momento, mas isso aqui terá de ser traduzido, o João de Santo Tomás, comentando, o artigo A, questão 4, da, do deveridade, do Santo Tomás, ele nos traz dois tipos existentes de relação. Relação, secundum, esse, segundo, o ser, e relação, secundum, diti, ou, segundo, o dizer. qual a distinção entre relação secundum, esse, e relação secundum, diti? A relação secundum, esse, se dá quando nós focalizamos o entendimento na relação enquanto tal, mas, tomando como pressuposto, um termo e um fim que são externos à própria relação. Então, por exemplo, nós dizemos assim, eu tenho relação com, por exemplo, uma outra pessoa. Essa relação pode ser de qualquer natureza. O que é necessário para que essa relação tome termo? é necessário a existência real de um ente real que sou e show, sou eu, e um outro ente real que é essa outra pessoa. De modo que, na relação, de alguma maneira, eu participo nela e ela participa em mim. existe um autor que eu gosto muito, contemporâneo, que ele diz assim, existem duas dimensões da pessoa, a pessoa relativamente ao algo, que são os objetos, as coisas, e a pessoa relativamente ao alguém. Quer dizer, a pessoa relativamente ao alguém se dá quando de alguma maneira a minha natureza pessoal que é relação pressupõe um outro. Um outro a quem eu, vamos dizer, me realizo como pessoa e vice-versa. Por isso que a pessoa humana é auto-relação, mas ela também é, o orientador da Carol gosta disso, também é inter-relação. isso é uma relação de tipo segundo o ser, ou seja, segundo o ser, ser pessoa. Mas existe a relação segundo um dite, essa não pressupõe um termo e um fim, mas pressupõe para o seu correto entendimento relações de razão, e portanto é a relação tomada como categoria. São Tomás diz claramente isso, o ente enquanto verdade é a adequação do intelecto à coisa. O que que é a coisa? Rei, intelecto, o que que é a coisa? Quando São Tomás fala lá no De Veritat, no início das questões da verdade, a coisa é a essência. Então essa adequação se dá quando nós aprendemos a essência para então aprendermos o ato de ser, portanto o ente. Agora, essa apreensão pode se dar nos entes reais, mas também se dá nos entes de razão. E no caso dos entes de razão, essa relação ocorre quando nós tomamos o ente enquanto verdadeiro para o intelecto. Verdade formal nesse aspecto. Uma verdade que é consumada no interior do intelecto. E é por isso que a palavra correta, e São Tomás de novo, absolutamente verdadeiro nesse caso, São Tomás usa a palavra entendimento, entendimento. É o ato de intelecção, o ato de ler dentro o ente. Por que que eu leio dentro o ente? Porque o ente para o meu intelecto é verdade formal. Eu o li de uma maneira resolutiva, de modo que essa relação de razão que se estabelece é uma relação, por assim dizer, baseada numa modalidade de verdade que é a verdade formal. Tá, mas e a verdade tomada no sentido não secundum pitch, não com a relação categoral, mas secundum s, que é a relação segundo o ser. Como é que ela se dá? Ela pressupõe um terceiro intermediário entre as minhas ideias, as coisas do mundo e a sua factibilidade. de modo que este concepidor de todas as ideias e as coisas precisa ser o mesmo e esse mesmo precisa ser puramente inteligível e puramente ser. De modo que nele todos os predicados de essência já estejam presentes em ato absoluto. De modo que não há nele como ente distinção entre essência e ato de ser. E quem é este afinal de contas senão o próprio Deus? Então, olhem aqui o que eu vou dizer para vocês e isso a filosofia analítica infelizmente não se dá conta. Infelizmente. Os filósofos analíticos não se dão conta disso. Que o termo e o fim da metafísica é a ciência de Deus. não é possível uma metafísica sem ter em vista a inteligibilidade em seu sentido simplititer absoluto e não secundum ou seja, secundariamente ou segundo a coisa que se diz ou que se pensa. de maneira que todo o esforço do nosso amigo Soares do nosso amigo Domingo de Soto do nosso amigo João de São Tomás e dos demais Banhas Melchiorcano Francisco de Vitória Bartolomé Medina Carranza todos os membros da chamada Escola de Salamanca não foi outro senão partindo do mais principal que é a gramática dirigir-se até o mais profundo que é justamente a teologia tomada com a consciência de Deus. Quem deu o caminho das pedras? Aristóteles na metafísica. Quem deu as condições intelectuais para que a Escola de Salamanca a segunda escolástica como um todo pudesse realmente levar adiante este projeto de uma ciência de Deus profunda? Santo Tomás. Muito obrigado. Tenha mais que a gente. se você tiver alguma pergunta se mudar as disciplinas da mudança das disciplinas se tem um melhor por que que aconteceu essa mudança que parou ali né se você viu antes pois é é uma ótima pergunta né o por que que essas disciplinas lamentavelmente caíram em declínio o que que acabou acontecendo para que isso se tornasse possível né bom claro tem causas vamos dizer assim teológicas que explicariam isso mas eu vou deixar isso de lado vão ficar só no plano da razão natural que é o que interessa né me parece que uma das causas mais significativas para explicar esse declínio é justamente a perda de sintonia entre o que se fazia nas escolas catedráticas como tais e aquilo que se praticava nas universidades acho que esse é o primeiro ponto assim tem que ser bastante salientado né quer dizer aquilo que se fazia nas universidades não coincidia com o que se fazia nos colégios claro que essa não é a causa principal mas é uma causa uma segunda causa que me parece bastante significativa para ver isso aí é que nas escolas catedráticas no princípio delas pelo menos você tinha uma âncora qual era essa âncora essa âncora era justamente o trabalho de tradução para o latim de diversas das obras gregas e árabes né por que o trabalho de tradução era tão importante porque o trabalho de tradução trazia exigências gramaticais absolutas né quer dizer você vai traduzir sei lá um diálogo de Platão por exemplo para ser estudado aqui no colégio aqui na escola qual é o cuidado que se tem de ter primeiro cuidado é gramatical ou seja eu preciso transpor para o latim aquilo que o próprio Platão está querendo dizer um grego né claro que o caso do Platão é menos menos sintomático porque o Platão já estava traduzido boa parte do Platão já estava traduzido né a esse período então mas por exemplo Aristóteles é um autor que praticamente desconhecido no ocidente até a entrada das obras dele pelo mundo árabe né Aristóteles de algum modo veio pelo mundo árabe então as escolas catedráticas foram fundamentais para boa parte dessa recepção né então esse é um segundo ponto que me parece decisivo questão da tradução e um terceiro ponto e aí sim eu acho que é uma questão complicada é que o ambiente interno das ordens religiosas sobretudo a ordem franciscana perdeu de vista claro não absolutamente mas isso de alguma forma foi se perdendo foi decaindo a noção de regula a regra que não é à toa que os beneditinos se mantiveram muito mais consistentes do que as ordens dominicana e franciscana justamente porque eles mantinham a fidelidade à regula de uma maneira integral né claro a vida monástica favorece a isso então tem esse outro fator agora a regula sempre foi na ordem beneditino assim uma espada né e na ordem franciscana a gente não observa tamanha aspas fidelidade à regula isso me parece causou um certo descompasso entre a produção intelectual dos colégios franciscanos e da educação interna dos seminaristas daqueles que ingressavam na ordem relativamente à dimensão externa que isso ganhava ou seja no caso o preparo que esses colégios davam ou não davam aos estudantes para ingressarem nas universidades essa conjuntura de causas no meu entender ela foi passo a passo causando esse descompasso e esse descolamento digamos assim das artes liberais com a matriz curricular o resultado obviamente não poderia ser esse o declínio das artes liberais e a ascensão cada vez mais notável das disciplinas ora técnicas instrumentais ora as belas artes que nada mais são senão uma desconexão com o mundo das artes liberais então claro uma resposta ainda mais profícua nos exigiria uma espécie de pesquisa empírica ver exatamente aspectos históricos atores históricos que circunstâncias etc mas eu acho que do ponto de vista universal essas causas pelo menos do meu ponto de vista elas ajudam a entender um pouco desse declínio que ocorreu no período se já houve essa experiência de resgate de algo que parecia perdido como é que a gente pode usar essa experiência para tentar resgatar nos nossos tempos a educação que está pior do que o que o clícine está fazendo primeiro ele educou a si mesmo e agora ele está educando os outros é um educador eu uso o exemplo do clícine de poder usar de outros aqui o próprio Sidney educar-se mesmo para educar é isso que tem que ser feito claro também outras coisas precisa traduzir essas coisas é preciso ler essas coisas é preciso dedicar horas a fio esforços imensuráveis às vezes para entrar nesses temas tudo isso é necessário mas isso não será feito sem uma mudança profunda no interior da pessoa isso passa por uma mudança interior eu sinceramente não acredito muito em causas coletivas eu acho que isso aí sinceramente eu acho enfim acredito nas instituições isso sim não as que estão aí mas acredito que instituições em geral por exemplo família são fundamentais absolutamente fundamentais indispensáveis então esse é um ponto segundo todo o trabalho de tradução tem que ser feito disso tudo quer dizer não existe uma tradução disso aqui na Sumule Lodicalis do Soto e os comentários do quarto livro de sentença não existe uma tradução isso aqui é um material fundamental para o instituto de lógica percebe? não existe uma tradução pro português desse autor português chamado João de Santo Tomás que escreveu em latim não existe alguém tem que fazer isso se nós não fizermos ninguém vai fazer então acho que é por aí assim eu iria por essa por essa linha Boeira Boeira Silvio por favor então antes de tudo quero parabenizá-lo pela exposição escolar sentir-me aqui diante de um Vitória com sotaque gaúcho realmente edificante peguei do bem para o fim olha esse trabalho que você está fazendo com a escola de Salamanca é absolutamente necessário porque a má compreensão mesmo em ambientes ditos conservadores é enorme e essa coordenação aliás hoje eu vou adquirir aqui embaixo os dois livros da concreta os dois traduzidos pelo Luiz esse trabalho de tradução eu diria um dos primeiros pontos para que se reconstrua um cenário civilizacional mínimo e o autor que o Boeira tem em mão ali que é o Domingo de Souto que foi um teólogo triventino ele tem um livro que se se vocês publicarem terão nosso apoio que é o sobre o direito e sobre a justiça o direito e a justiça que é uma obra absolutamente fundamental para a compreensão do que é a lei em sentido estrito qual é a diferença entre lei justiça e direito qual é a relação que um tem com o outro mas assim a mim só me cabe aqui parabenizar porque uma das coisas de que eu sinto muita falta é essa exposição escolástica de modo escolástico que coloque as coisas nos seus vividos contextos com os termos adequados sem aquela adaptação escúria da linguagem aos falares contemporâneos as pessoas precisam entender que sem jargão não existe filosofia e o abandono absoluto do jargão é ruim até para a própria igreja da sua liturgia etc então assim eu dou efusivos parabéns eu vou sair daqui viu Clíster o Clíster está lá atrás vivamente impressionado porque eu sinto que há sinais de um renascimento que parte da iniciativa de homens corajosos indivíduos mesmo realmente é necessário ter um certo heroísmo de contra a maré mas as instituições vão se recompor a partir de iniciativas como esta então assim efusivos parabéns você tem o defeito de ser gremista mas isso aí é o decolô falso o verdadeiro é o mal das laranjeiras parabéns e frisitos muito obrigado muito obrigado sabe que tem uma admiração enorme por ti pelo teu trabalho por tudo que você tem feito assim realmente acompanha de longe entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre esses mil e duzentos quilômetros vamos importar essa distância por favor cada vez mais menos eu só queria se poderia responder rapidamente porque a relação entre a reflexão ontológica e as quatro operações os quatro os seis são quatro operações do espírito pode repetir essa última barra eu não entendi bem eu não ouvi bem quatro operações do intelecto ou espírito ah sim tá rapidamente a questão das operações do intelecto tá perfeito o Aristóteles vamos pegar pelo Deânima e aí a gente vai até Tomás e Soares o Deânima e o Aristóteles falam em três potências da alma duas relativas ao corpo e uma relativa à alma enquanto tal as duas do corpo são as potências vegetativas que é a potência nutritiva aquela que nós usamos para que o nosso corpo se mantenha em crença e a potência sensitiva que é necessária justamente para o nosso envolvimento com a realidade exterior vamos dizer o nosso lado animal vegetal e animal respectivamente mas existe uma instância mais alta que é tipicamente humana que é o que nos define como animais racionais gênero espécie racional que é justamente a potência intelectiva o intelecto nos com a potência mais nobre e alta da alma Aristóteles fala assim Platão também fala assim diversas passagens dos diálogos só que é o seguinte cada uma dessas potências possui operações correspondentes que cada uma delas se dirige a um fim a um ato são potências a um e portanto pressupõem a atualidade a potência intelectiva o ato da potência intelectiva se dá por razão de fim de modo que toda todo empreendimento vamos dizer assim toda a 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 extrínseca né a questão externa exterior do intelecto está movida ela tem como fator de como razão de emoção justamente o fim o fim tomado para cada uma de suas respectivas operações então o intelecto tem três modalidades de operação né o Aristóteles fala em duas São Tomás fala em duas mas ele estende né no de potência isso a uma terceira operação que é a técnica então vamos ver quais são elas a primeira operação é a operação do intelecto enquanto apreende o fim enquanto verdade universal invariável e aí o intelecto opera como razão teórica tá isso é uma questão importante porque normalmente hoje em dia principalmente a questão que você nem falou né a gente está acostumado num ambiente cultural em que as palavras elas não possuem mais significados restritivos né ou analógicos né a mentalidade equivocista ou univocista acabou de certa forma estabelecendo uma confusão conceitual para as pessoas né então a primeira coisa que a gente precisa é conhecer as palavras né primeira coisa primeira tarefa é essa ah eu não o que eu devo fazer para iniciar uma vida eu pego um dicionário antigo não esses novos antigo para conhecer as palavras saber o que elas significam né então a palavra intelecto e a palavra razão elas são análogas elas possuem razão de correspondência mas elas não são idênticas isso é muito importante ter presente porque hoje em dia principalmente pela filosofia do Gart a gente tem essa tendência de confundir razão e intelecto e são coisas diferentes o que que é a razão a rácio a razão é a operação do intelecto que é a faculdade da alma ou a potência da alma então a operação do intelecto dirigida a verdades invariáveis e universais se dá pela razão teórica que é esta operação é uma operação de natureza contemplativa vamos dizer assim e portanto tem virtudes que são virtudes intelectuais que lhe são correspondentes como a sabedoria por exemplo a aquisição da sabedoria o hábito intelectual dos primeiros princípios princípio de identidade princípio de contradição certo ter ser excluído os princípios evidentes e indemonstráveis que formam todo o conhecimento humano em geral então ter a sabedoria significa ter o hábito desses princípios em todas as suas atividades contemplativas a mesma coisa se dá no campo da ação humana só que com uma outra operação do intelecto chamada razão prática então o que que faz a razão prática a razão prática toma o fim como bem e portanto como algo apetecível a vontade porque a moção da alma para o bem se dá pela conjunção da vontade com a razão razão prática no caso por isso a minha direção ao bem nas minhas atividades nas circunstâncias variadas da minha vida se determina por razão simplítica ou seja absolutamente de bem e secundum e de verdade verdade prática neste caso né então a operação do intelecto enquanto razão prática é mais exigente até do ponto de vista da pessoa porque exige uma atividade exige uma noção do corpo né do que propriamente a atividade contemplativa nesse sentido né e a técnica que é a operação digamos produtiva ela é ao mesmo tempo a menor nas instâncias intelectivas mas a maior nas instâncias ontológicas por quê? porque para existir eu preciso produzir a produção é uma atividade da alma inteiramente natural né a gente poderia até a partir dessas operações da alma do intelecto né como potencial são operações da alma também claro de modo indireto nós poderíamos dizer que cada uma delas é princípio de ciências correspondentes a produtiva se princípio das ciências naturais a física a cosmologia a biologia de algum modo nascem daí a razão prática como operação do intelecto dirigido ao bem é princípio das chamadas ciências práticas a ética o direito a política a economia etc e o intelecto como atinente a verdade como razão de fim enquanto operação que é a razão teórica tem de maneira correspondente como hábitos primeiros princípios e como termo as ciências puramente contemplativas lógica metafísica e teologia de modo que cada uma dessas operações prepara e possui virtudes intelectuais que lhe são correspondentes no caso da teórica sabedoria no caso da razão prática a prudência a frônesis essa virtude da inteligência a que a partir dos hábitos do hábito intelectual dos primeiros princípios práticos a sindéresis nós agimos por razão de bem e a ação por razão de bem pressupõe uma deliberação no campo dos meios uma deliberação que é viabilizada pela prudência por exemplo eu não posso ser corajoso se eu não for prudente eu não posso ser temperante se eu não for prudente eu não posso ser justo se eu não for prudente o pessoal fala que hoje em dia o grande princípio do direito é a justiça errado o grande princípio do direito é a prudência e não é a toa que os romanos chamavam de jurisprudência por quê? porque os romanos já tinham sabedoria prática não é? eu não gosto da palavra intuído é um pouco maritanista eu não gosto das coisas mas os romanos já tinham no universo inteligível deles uma noção dessas operações claro claro que quando Platão e Aristóteles vieram a coisa se esclareceu de maneira sintomática mas é basicamente isso então agora tu falasse também das quatro na verdade são cinco virtudes intelectuais acho que é isso que tu queria dizer aí são cinco na verdade no caso das atribuições da abstração da comparação tá aí nesse sentido quais as conexões analógicas digamos assim proporção comparação atribuição e abstração que é o termo médio intermediário entre todas essas coisas como é possível raciocínios analógicos raciocínios analógicos são possíveis desde que eu tome por base uma metafísica da relação que me permita tomar o ente como predicável em absolutamente todas as coisas quer dizer todas as coisas participam como razão de ente não só como razão de ser isso seria um empobrecimento e São Tomás foi de novo cirúrgico em não corrigir mas adicionar a Aristóteles esse componente absolutamente indispensável que é o ente como a parte final do ato de ser então para começo de raciocínio analógico preciso tomar todas as coisas como entes e tomando-as como entes tomo-as como compostas de essência e ato de ser elas são mas elas possuem uma natureza predicável singularmente que é o caso da substância elas têm substare quer dizer são concretamente individuadas princípio de individuação mas elas também são predicadas universalmente enquanto essência percebe? então todos esses raciocínios esses quatro atos do raciocínio analógico eles só são possíveis na medida em que a relação possui previamente termo e fim é a questão da relação secundum-s por isso que a relação secundum-dite só se diz de maneira categorial João de São Tomás fala isso aqui ele tem toda razão no Ars Lódica eu não posso tomar a relação secundum-dite como predicável ou universal a não ser como categoria aí sim que é o que faz Aristóteles lá no livro 1 do Orgânon tá